ajudando várias empresas nesses 24 anos aí de existência, e acho que é legal, lá vocês vão ter um overview geral de como está o posicionamento no escritório. A gente também tem um podcast que é liderado no escritório pela Silvia e pelo Gustavo Maganha, e é um conteúdo que a gente faz diretivo, tem vários episódios lá, fica a dica aí pra vocês seguirem e baixarem os podcasts do PG Advogados. Esse áudio a gente vai gravar e o Gustavo vai decupar esse conteúdo e fazer toda a parte de publicação. É bem provável que ainda hoje a gente já tem todo esse bate-papo aqui também em formato podcast. O nome do podcast do escritório chama Conectando Mentes Curiosas e está disponível em todas as plataformas, Spotify, no podcast do IOS, vocês conseguem no SoundCloud também, então é fácil vocês acharem. É só buscar Conectando Mentes Curiosas, podcast, vocês vão ter acesso aí a todo o conteúdo já disponível pra vocês maratonarem. O Gustavo já aproveitou e já compartilhou aí o link no chat, então se vocês quiserem já conseguem baixar e escutar. legal, já estamos com 50 participantes. Estou de volta, ok, todo mundo ouvindo. A Erika, o importante é vocês escutarem a Erika. O Wagner falando aqui é só pra fazer a introdução. Pessoal, quem não estiver escutando, por gentileza, põe o chat pra gente tentar ver o que está acontecendo. Eu queria também falar um pouquinho de como vai ser a dinâmica, a ideia que a Erika fale sobre as adaptações das relações trabalhistas na gestão de crise em tempo de pandemia. E ela montou um script pra trocar essa ideia com conosco e a gente vai consolidar as questões pra gente falar no final. Pra ela criar um raciocínio, criar um storytelling dentro desse todo esse storytelling que ela vai fazer. A gente no final do nosso webinar aqui, a gente vai consolidar essas questões e vai disponibilizar as respostas pra vocês. Então, eu vou deixar aqui meu telefone do escritório no WhatsApp, vou inserir no chat e aí vou pedir pra vocês também se quiserem mandar essa mensagem pra gente que a gente acha que vai ter bastante questões. Se a gente não conseguir responder agora, fica aqui o nosso compromisso do PG Advogados em coletar essas informações e depois responder pra vocês. Eu vou inserir o telefone no chat nesse questionamento de vocês, por gentileza coloque o nome, o e-mail e a dúvida que depois a gente vai disponibilizar isso pra vocês. Tá bom? Vou colocar aqui, 1197240 1502 Wagner Reis trabalho no PG, faço parte do time da parte de comunicação. Então, fica aí o meu contato pra vocês se tiverem dúvidas também encaminhar por aqui. E vou deixar também o e-mail do escritório pra vocês compartilharem aí se tiverem dúvidas também mandar que a gente vai responder pra vocês. Tá bom? Érica, 11h05. Vamos lá? Temos 63 pessoas. Eu acho que tá todo mundo escutando bem, né, pessoal? Ouvindo bem? Todo mundo falou aqui no chat que sim, se alguém tiver algum problema sinaliza. Acho que é importante a gente organizar, então, como o Wagner falou, a gente vai, eu vou tentar colocar alguns cenários, oi? Não, pode tocar, Erika, por gentileza. Eu vou tentar colocar alguns cenários que a gente tem vivido, que a gente tem apoiado as empresas, que a gente tem dialogado com o judiciário, com o governo, enfim, que a gente tem acompanhado no dia a dia e nos últimos tempos. E aí, por favor, fiquem à vontade em colocar observações, compartilhar situações, e se a gente não conseguir, como o Wagner falou, responder, se eu não conseguir nessa oportunidade responder, a gente vai manter esse diálogo aberto, a gente vai manter canais de comunicação com todo mundo, porque acho que esse é o momento, né? Acho que todos nós estamos nesse movimento de conversar, trocar ideias, opiniões, para enfrentar essa situação que a gente está vivendo, que é inesperada e que pegou todo mundo de surpresa, mas que exige que a gente tenha essa serenidade e busque esse equilíbrio. Então, começando a falar um pouco do tema que a gente propôs aqui hoje, quando a gente fala das adaptações das relações trabalhistas, acho que é importante a gente contextualizar o que a gente está falando nesse momento. A gente começou a sentir os impactos dessa pandemia antes mesmo da pandemia, as empresas começaram a sentir especialmente as empresas que tinham relações com outras empresas internacionais, as multinacionais também começaram a sentir isso, os efeitos de regiões que já estavam afetadas pelo vírus e que já estavam sofrendo os efeitos econômicos e os efeitos das atividades empresariais e que começaram a refletir aqui no Brasil. Então, a gente começou a ver as empresas procurando já medidas preventivas e medidas que pudessem ajudar na questão de conseguir equilibrar aquilo que elas podiam manter de atividade e manter as atividades sem prejuízo das relações trabalhistas. Acho que o momento é de diálogo, é de compartilhamento, é de, mais do que tudo, a gente procurar equilíbrio, porque esse momento vai exigir de todos que estão inseridos na sociedade e na economia como um todo, uma mudança de comportamento, uma mudança até do jeito de pensar. Então, indo para a realidade das empresas, o que a gente tem visto? Que talvez o cenário se apresentou de uma forma tão agressiva e inesperada que as empresas passaram a procurar alternativas, a gente foi procurado por muitas empresas e por questionamentos de mercado dizendo assim, o que eu faço? Me manda quais são as minhas alternativas. E aí, nesse ponto, é muito importante a gente voltar e pensar assim, dar um passo para trás e vamos analisar qual é o seu cenário. A receita de bolo, infelizmente, a gente não tem, até porque a situação é muito dinâmica, a gente está acompanhando todos os dias notícias e desdobramentos, alguns deles já esperados que estão evoluindo e outros que surgem inesperadamente. Coisas que a gente tem um certo controle e outras que fogem totalmente ao controle. Então, ainda são muitas informações e quando a gente busca soluções, é importante que a gente olhe para esse cenário. A gente utiliza uma metodologia hoje no escritório, no PG, que a gente desenvolveu para atender as empresas em compliance trabalhista. E eu tenho utilizado essa mesma metodologia para replicar para as empresas nesse momento uma forma, um formato de ação e de se preparar e de implementar medidas para essa gestão de crise. Então, a primeira coisa que eu acho que as empresas precisam nesse cenário separar e que a gente tem visto que tem surtido efeito é o separar dentro da minha atividade empresarial quais são as atividades que eu vou conseguir manter e as atividades que eu não vou conseguir manter ou que eu vou ter que adaptar. Porque se eu fizer esse primeiro cenário eu consigo ir desdobrando a minha linha de raciocínio e implementando medidas efetivas especiais e eficazes para cada desdobramento que eu encontrar nesse cenário. Então, vamos partir do seguinte, quando eu tenho uma empresa, nós temos hoje empresas que serão impactadas brutalmente na atividade com a atividade praticamente interrompida ou efetivamente interrompida nesse momento onde a saúde pública em muitos setores ela tem que prevalecer e ela inviabiliza a continuidade da atividade. as empresas têm pensado em alternativas mas separando esses cenários eu consigo olhar para as minhas relações trabalhistas. Então, o primeiro ponto que é a sugestão que fica é separar as atividades que eu vou manter ainda que eu tenha que adaptá-las e separar as atividades que eu vou ter que interromper. Quando eu separo essas atividades eu passo para um outro campo que a gente também utiliza muito quando eu olho para a compliance trabalhista que é mapear quais são as relações trabalhistas que eu mantenho nesses dois cenários de atividade. Por que eu estou falando isso? Porque num primeiro momento e claro com um impacto muito objetivo e muito claro as empresas olham diretamente para os empregados mas a gente tem na maioria das vezes muitas relações trabalhistas envolvidas nas atividades empresariais. Então, a gente tem empresas que tem terceiros que tem contratos de terceirização ativos que tem trabalhadores temporários que tem trabalhadores que prestam serviço através de pessoas jurídicas os famosos PJs pessoas às vezes autônomas todas elas vinculadas àquela atividade empresarial e que para manter um equilíbrio e ter efetividade no meu plano de ação e na minha gestão de crise eu empresa precisa olhar para esse cenário e do outro lado eu também tenho um olhar necessário dessas pessoas desses profissionais sendo empregado ou qualquer outra espécie de vínculo que vem de encontro e tem que convergir nesse momento e a gente vê que existe uma convergência no sentido de colaborar e contribuir com as possibilidades de ajustes necessárias então eu a princípio parto desse cenário macro de separar as atividades depois mapear as relações trabalhistas que eu tenho em cada em cada fatia dessas atividades para eu poder encontrar soluções e aí voltando para o que as empresas começaram a fazer e se eu tiver consciência desse cenário o que a gente encontra medidas que já existiam na nossa legislação vigente mas que talvez não nos atendessem com a urgência necessária porque a gente sabe que existem burocracias legais que precisam ser estabelecidas até por questões de manter a ordem e um padrão de regulação e de monitoramento desse ambiente capital trabalho que é tão sensível quando eu consigo mapear isso a gente olha para as empresas tentando num primeiro momento encontrar alternativas para viabilizar a continuidade da atividade mas também que elas pudessem suspender aquelas atividades que elas já não estavam conseguindo executar da mesma forma então a indústria sofreu um impacto bem grande no início porque ela dependia de insumos que vinham de áreas afetadas especialmente da Ásia enfim áreas que já estavam comprometidas e aí a gente passa a ver as empresas adotando essas medidas nesse cenário o que que acontecia as empresas estavam procurando alternativas com os sindicatos e utilizando a legislação vigente que trazia a possibilidade já conhecida por todos de férias coletivas buscar férias individuais para aqueles empregados que tinham período aquisitivo completo buscar alternativas de viabilizar continuidade dos contratos de trabalho sem que ela precisasse tomar medidas drásticas e aí alguns obstáculos foram encontrados à medida que o cenário e a realidade foi se desenvolvendo de uma maneira muito mais rápida do que a burocracia da legislação nos permitia agir o que que aconteceu nesse momento o governo passou a divulgar algumas medidas para tentar ajudar e equilibrar como papel institucional do estado atuar na sociedade e nessa relação entre as empresas e os profissionais até para manter a renda e viabilizar para que não acontecesse uma dispensa em massa acabando com a empregabilidade e ao mesmo tempo acabando com a renda né e aí nesse cenário de intervenção do governo a gente teve algumas surpresas algumas empresas já tinham adotado medidas que a legislação já previa então entraram em férias coletivas e fizeram outras medidas e outras empresas ainda estavam aguardando mas todas elas com aquela incerteza de não ter o prazo suficiente por exemplo para tomar as medidas necessárias férias coletivas eu deveria noticiar com 15 dias de antecedência quando entra o estado de calamidade na semana passada e pega todo mundo de surpresa eu não tinha esse tempo né os próprios sindicatos que são envolvidos nesses acordos coletivos em muitos temas nas sessões de férias de eventual redução de jornada e de salário os próprios sindicatos também foram surpreendidos e também tiveram que adaptar as atividades então surgiu a medida provisória que foi editada ontem e que causou um grande movimento no mercado de entender o que seria feito e saber como fazer o que é importante a gente olhar nesse momento todas as empresas olharem nesse momento todas as adaptações que eu fizer algumas delas eu vou ter o respaldo legal mas talvez eu não consiga atender a burocracia que a lei coloca pela emergência de agir até pela questão de garantir a saúde e segurança dos trabalhadores a gente teve empresas que de um dia para o outro tiveram que entrar em sistema 100% home office por conta de ambiente de trabalho comprometido por algum caso confirmado do coronavírus e aí nesse momento o que a gente tem que buscar o equilíbrio o equilíbrio entre o tanto de intervenção que eu terei como empregador e que eu vou utilizar com o objetivo de manter a empregabilidade mas que eu não ultrapasse limites legais sem que eu tenha verificado as questões de risco e especialmente o que está na constituição então se a gente for falar da flexibilização da MP o que ela trouxe ontem o que ela tentou trazer ontem para esse cenário do mercado de trabalho ela tentou desburocratizar alguns itens necessários e ao mesmo tempo tentou equilibrar de outras formas trazendo medidas mais amplas acho que vale aqui a gente falar num primeiro momento da questão do teletrabalho do home office o trabalho remoto que foi implementado por muitas empresas e que pela MP de ontem ele foi desburocratizado com relação a forma a legislação pós-reforma trabalhista ela trouxe alguns requisitos algumas coisas importantes do tipo eu tenho que fazer aditivo do contrato de trabalho eu tenho que notificar o empregado com 15 dias de antecedência para que ele possa se preparar eu tenho que regular como vai ser essa relação já que ele vai prestar serviço de um outro ambiente que não a minha sede a MP entrou e disse olha essa burocracia ela está afastada ela está suspensa nesse momento em que a gente precisa agir rapidamente e que as coisas vão se justificar o que é importante a gente olhar aqui essa dispensa da burocracia é algo importante é algo que viabiliza a manutenção do emprego e da própria atividade da empresa mas é importante que as empresas tenham o olhar de minimamente deixar as regras claras e documentar tudo que ela puder para os dois lados para o lado dela e para o lado do profissional que está alterando o seu regime de trabalho para que a gente não sofra no final com conflitos desnecessários para que a empresa tanto a empresa quanto o empregado não fiquem expostos a riscos desnecessários até porque é uma medida urgente extrema e relevante para todo mundo mas a gente sabe que conflitos são questões naturais dessas relações das relações humanas então o que a gente tem apoiado as empresas e tem sugerido se eu altero o regime para home office ainda que para parte da minha operação eu tenho que entender o nível de maturidade que a minha organização está nesse momento para isso o nível de maturidade que essas pessoas que vão migrar para essa espécie de trabalho tem porque muitas vezes e nessa situação muitas pessoas que nunca trabalharam em home office estão sendo expostas a essa situação agora então eu como empregador eu tenho que eu tenho a obrigação de educar e de deixar clara qual é a regra a gente tem questões importantes de confidencialidade de dados de acessos de proteção e segurança da informação da privacidade então assim quais são os limites é importante a gente tratar disso e deixar a regra clara a mesma coisa com relação às jornadas a lei quando ela trata desse trabalho remoto e de outros temas relacionados a esse trabalho fora das dependências da empresa ela tem essa flexibilidade na questão do controle de jornada mas ela também deixa uma necessidade da regra ser clara de não existir aquela extrapolação que pode me colocar numa situação complicada tanto eu empregado quanto eu empregador então é importante que nesse momento de adaptação isso também fique claro como que vai funcionar essa jornada essa jornada vai ser controlada de que forma existe a possibilidade de controle porque a lei fala muito a legislação trabalhista ela fala muito dessa questão da possibilidade do controle não é uma questão de controlar ou não e sim se eu tinha ou não a possibilidade de controle essa é normalmente a discussão que existe então é importante que a gente zele também e eduque para que essas pessoas que estarão no trabalho remoto e para que as próprias pessoas que estão no trabalho remoto mantenham esse equilíbrio da atividade organizem a sua rotina e que o empregador contribua para isso fornecendo essa educação corporativa ultrapassada essa parte do trabalho remoto então assim importante regra clara o máximo que eu puder educar e o máximo que eu puder documentar e evidenciar ainda que eu não faça um aditivo ainda que a medida provisória esteja vigente para não exigir um aditivo formal do contrato de trabalho até porque muitas empresas começaram a questionar a gente mas eu já tive que colocar as pessoas em home office como é que eu vou celebrar aditivos agora enfim a MP trouxe alguma flexibilização na formalização desses acordos sabendo da situação onde as pessoas não estão presencialmente nas empresas e isso é um fator importante mas nada impede que a gente comunique que a gente faça comunicados educativos gerais que a gente faça intervenções individuais e que a gente documente isso por meios eletrônicos a tecnologia hoje nos favorece a fazer isso então essa é a nossa sugestão nesse momento para quem vai alternar a forma de trabalho o outro ponto muito forte que veio com a medida provisória ontem e que acho que vale a pena a gente conversar aqui é a questão da suspensão dos contratos de trabalho e aqui acho que a nossa intenção não é analisar a medida provisória criticar ou falar da constitucionalidade ou não mas sim da convergência de interesses nesse momento tanto dos empregados quanto demais profissionais que mantém vínculos com as empresas quanto com relação às empresas de manter esses contratos de trabalho de manter esses elos que movimentam a economia eu sempre costumo falar a gente tem conversado bastante no escritório sobre isso o que eu falo é assim a gente tem que entender que isso é cíclico e as empresas tem essa visão o trabalhador desempregado de hoje é o consumidor que também não consome não movimenta a economia então se eu permitir eu empresa que esse cenário se instaure e a renda suma do mercado eu também não vou me recuperar a questão é cíclica e as medidas tem que ser tomadas nesse sentido então quando eu falo de suspensão do contrato de trabalho a gente tem uma situação de olhar para o equilíbrio que eu vou trazer nesse momento manter o contrato de trabalho requer que eu tenha medidas tanto do empregador quanto do empregado e ela requer que eu tenha o governo equilibrando isso de uma outra forma que foi o que foi a maior crítica que sofreu a medida provisória e por conta disso ela trouxe essa questão de retirar de pauta a suspensão dos contratos de trabalho foi ela colocar como um poderá ser ajustada uma ajuda compensatória entre o empregador e o empregado ou seja o ponto que mais pegou nesse momento foi eu garantir a manutenção do contrato de trabalho sem necessidade de garantir uma renda mínima então o que a gente tem visto alguns sindicatos com acordo coletivo tentando equilibrar essa situação e colocando a possibilidade de redução nos termos que a lei já previa antes então eu faço um acordo coletivo envolvo o sindicato e coloco 25% por exemplo de redução salarial reduzo proporcionalmente a jornada e essas pessoas se mantêm trabalhando por isso que é importante eu entender de que situação eu estou falando de que atividade numa atividade em que eu preciso manter minimamente a empresa funcionando e mais que eu sei que o caixa da empresa que o faturamento da empresa vai estar comprometido essa é uma medida de equilíbrio mas que requer cautela e requer atuação de todas as partes envolvidas concessões recíprocas para que isso aconteça porque a gente está num cenário onde eu tenho tudo ou nada ou eu coloco ou eu recindo o contrato de trabalho ou eu tenho que manter integralmente as condições nessa escolha muitas vezes na verdade não existe escolha o empregador não consegue manter a integralidade do contrato de trabalho e ele poderia num cenário intermediário manter parcialmente as condições do contrato de trabalho adaptando e ao mesmo tempo garantir que esse empregado fosse mantido e tivesse a sua renda ainda que reduzida garantida para continuar movimentando a economia a gente ainda não tem notícia da MP que está prevista para sair hoje pelo menos até começar aqui o webinar a gente não soube de nenhuma edição concreta dessa medida mas a perspectiva é de que venha uma nova medida provisória que regulamente essas questões inclusive porque algumas empresas começaram a enfrentar dificuldade com o dificuldade com os sindicatos na negociação desses acordos que a princípio sem nenhuma edição de outra legislação a necessidade expressa e específica de atuação dos sindicatos é uma medida coletiva né então é importante que a gente olhe para isso e se prepare para se eu for tomar uma dessas medidas eu ter essa cautela porque uma vez que eu não faça isso hoje hoje se a gente for falar de legislação hoje a gente não tem eu estou com a Priscila falando que acabou de ver que saiu a medida provisória a gente ainda não tem a informação completa aqui revogou o artigo 18 o artigo da suspensão é o que a gente está falando exatamente a medida nova é que a gente ainda não tem a medida que foi anunciada pelo governo como a possibilidade de redução de 50% da remuneração mas com a contrapartida de equilibrar a renda de outras formas né então o que é importante a gente falar aqui se eu for tomar medidas coletivas eu preciso negociar com o sindicato e manter esse equilíbrio independente da intervenção ou não do sindicato pode ser que a medida venha no sentido de dizer que eu vou conseguir reduzir salário e jornada além do que hoje é previsto por acordo coletivo não sabemos se isso vai acontecer existem críticas duras no sentido da inconstitucionalidade disso à medida que a negociação coletiva está prevista no artigo 7 da constituição como necessária para viabilizar esses acordos de redução né porque ela atingiria a irredutibilidade salarial então a gente ainda não sabe o cenário mas o equilíbrio é importante da gente buscar aqui tudo que eu buscar evidenciar e documentar no sentido de manter a empregabilidade vai ser interpretado nesse momento de calamidade pública decretada e notória não só no Brasil mas no mundo né tudo que eu fizer nesse sentido certamente vai ser utilizado na interpretação favorável futura então é muito importante que nesse momento todas as cautelas sejam tomadas com relação a isso e que no limite se a empresa optar por tomar alguma dessas medidas ela caminha sempre nesse sentido olhar quais são os limites constitucionais para que eu não tenha uma questão de nulidade quais são os limites sociais de atuação que eu tenho com relação a essas pessoas envolvidas lá na ponta né como é que eu tô também contribuindo ou prejudicando o plano de ação aí do governo e da sociedade com relação à economia todo esse cenário se ele for observado certamente o risco tá mitigado pra todos os envolvidos então é muito importante a gente falar disso as questões de ferimento de fundo de garantia vão ajudar as empresas nesse momento apesar de existir uma crítica sobre isso à medida que eles estão diferindo as competências março abril e maio mas pra pagamento a partir de julho quando as empresas ainda estão prevendo que o caixa vai estar comprometido e ainda não vai ter faturamento suficiente mas acho que essa é uma questão de medida econômica e governamental que certamente vai ser tratada oportunamente né a gente tem aí dia após dia novas medidas e alterações das medidas então é muito importante que a gente acompanhe esses movimentos e que a empresa tenha um plano de ação que a gente tem tratado muito assim eu não consigo hoje estabelecer um plano fixo e fechado com segurança pra falar dos próximos dois, três ou quatro meses porque o cenário dinâmico e inesperado então o que a gente tem feito com as empresas planos de ação que me permitem olhar o curto prazo como um curtíssimo prazo entender na minha realidade o que seria esse curto prazo e de quanto em quanto tempo eu preciso revisitar esse plano e fazer as adaptações tomar medidas que não sejam drásticas a ponto de eu não conseguir voltar pra situação que eu preciso no momento em que eu tiver que fazer uma rota inversa então esse cenário que precisa ser muito bem preparado o plano de ação quando ele fica muito solto ou quando eu fico tomando medidas que eu encontro uma solução que alguém aplicou e tento colocar na minha realidade ele tem um risco muito grande de não ser eficiente e de eu assumir riscos para os quais eu não estou preparada e que eu não tenho visibilidade nesse momento então é muito importante essa análise de risco de todas as medidas que eu for implementar isso tem feito muita diferença para as empresas a comunicação clara inclusive com os empregados outra coisa que a gente tem tratado muito e que tem sido muito questionada pelas empresas é a questão dessas negociações com os empregados e a forma com que elas acontecem porque muitas das medidas e a MP trouxe isso ontem ela fala em acordo individual acordo coletivo quando ela fala em acordo individual é importante a gente ter a visão de que a gente está falando de um acordo então é óbvio que neste momento a gente vai ter uma resistência a gente pode ter uma resistência apesar de a gente saber da convergência com os empregados no sentido de manter o emprego mas pode ser que as empresas tenham uma resistência dos empregados em adaptações e aí a gente tem que ter um jogo de cintura e um equilíbrio nesse momento para ser claro na comunicação transparente até como parte mais qualificada no setor econômico a empresa precisa ser clara e transparente na mensagem e para que esses acordos sejam de fato acordos válidos eficientes e que vão ser mantidos num eventual questionamento futuro porque não adianta de nada a gente ter uma formalização uma documentação de que existia um acordo quando ele não acontecer né o acordo na verdade esse acordo de vontades ele tem que quando o empregado concorda com aquilo ele tem que ter sido informado ele tem que ter recebido as informações necessárias para ele entender esse cenário que a gente está vivendo entender a realidade da empresa na qual ele está inserida e entender as possibilidades quais são as medidas que estão sendo tomadas então nesse sentido a gente tem trabalhado bastante também no como fazer esses acordos né como garantir que esses acordos aconteçam eles precisam ser evidenciados precisam ser documentados e mais do que tudo precisam ser transparentes e claros ainda com relação às flexibilizações a gente tem visto alguns setores muito afetados pela economia pela queda e da economia atuando com os sindicatos e fazendo e flexibilizando algumas outras regras que hoje a legislação ainda não nos permite e que algumas empresas têm tomado iniciativas de colocar na prática para poder sobreviver fazer o negócio caminhar uma das situações são as rescisões do contrato de trabalho algumas empresas até prematuramente às vezes até pelo porte e pela necessidade de atuação imediata as menores principalmente tomaram algumas decisões drásticas de rescindir contratos de trabalho sem fazer o exercício desse cenário entender que nessa tomada de decisão envolvia a quitação das verbas rescisórias verbas rescisórias verbas indenizatórias questões de multa fundo de garantia enfim essa flexibilização ela não existe de uma maneira ampla hoje a própria medida provisória editada ontem ela não tratou dessa questão da ruptura até porque o efeito esperado é a manutenção do emprego mas algumas normas coletivas já tem trazido essa flexibilização e esse é um ponto que as empresas precisam se preocupar e entender como elas farão isso porque a partir do momento em que eu rescindo o contrato não quito as verbas rescisórias eu passo a impactar tanto na economia na renda daquela pessoa quanto no passivo que eu estou assumindo com relação àqueles contratos de trabalho rescindidos então é importante que na tomada de decisão apesar de a gente saber que para a maioria das empresas a última linha onde ela vai atuar é a rescisão dos contratos de trabalho ela precisa ter esse cenário muito claro e fazer o exercício de viabilidade o exercício de liquidez que ela tem para honrar com esses compromissos se a gente olhar as normas coletivas e talvez muitos de vocês aqui participem desses setores econômicos envolvidos a gente teve parcelamento de verbas rescisórias então é importante a gente acompanhar os movimentos sindicais que tem acontecido na nossa categoria e até em outras categorias para usar isso como benchmark e fazer negociações similares que nos pareçam apropriadas para a nossa realidade volto a dizer é um momento de compartilhar é um momento de diálogo é um momento em que a gente precisa cada vez mais contribuir numa forma de rede uma rede de apoio como eu falei ontem que a gente ia funcionar aqui com esse webinar e outros conteúdos a gente construir uma rede de apoio onde essa troca de experiências faça com que as decisões tomadas e os planos sejam muito mais produtivos então setores já estão viabilizando rescisão dos contratos de trabalho de forma diferenciada na quitação das verbas rescisórias apesar da gente saber que essa é a última linha de tomada de decisão outro ponto férias coletivas férias individuais alguns setores também já estão flexibilizando e implementando negociação coletiva que permita o diferimento do pagamento dessas verbas por quê? porque as empresas também começaram a conceder férias coletivas ou férias individuais ou sem a quitação das férias da forma como é prevista na legislação antecipadamente acrescidas de um terço enfim algumas empresas passaram a colocar as pessoas em férias sem essa quitação assumindo um risco e já com a possibilidade de gerar um passivo trabalhista sendo que algumas categorias começaram a olhar para isso e negociar então parcelar o pagamento das férias colocar um terço de férias devido de ferido para eu pagar a própria medida provisória tinha trazido essa opção a própria medida provisória tratou disso eu coloco em férias eu concedo as férias e um terço de férias eu posso pagar até o vencimento da parcela do décimo terceiro então tudo isso são medidas que permitem a manutenção do emprego e a gente acredita que num cenário onde a empresa consiga manter ações nesse sentido agir em compliance com a legislação e com o espírito da lei que a gente diz que é não desprestigiar e prejudicar deliberadamente nenhum dos lados ela vai conseguir atingir aí um resultado muito melhor na gestão da crise dela para que ela não tenha depois um efeito drástico de recuperar da economia ela tem um passivo enorme e o empregado também está numa situação onde ele não tem nem mais comprometimento com aquele empreendimento esse é um dos outros desafios que a gente tem acompanhado a gente tem uma relação muito próxima com as áreas de recursos humanos gestão de pessoas das empresas e esse é um desafio que essa área tem enfrentado no dia a dia de como equilibrar a cultura como manter as pessoas engajadas num contexto em que as pessoas têm as suas relações pessoais já comprometidas as pessoas têm preocupação com os membros da sua família as pessoas têm um cenário no próprio trabalho de incertezas onde elas não conseguem então por isso que eu volto a dizer o que eu já falei aqui da questão da comunicação e da transparência se a gente conseguir manter ainda que a distância o pessoal do PG que está aqui acompanhando e o Wagner que impulsiona aí os nossos dias com as com incentivos e inspirações a gente fala no PG a gente tem usado o hashtag juntos à distância né então a gente sempre mantém essa comunicação clara eficiente os meios de tecnologia que nos ajudam a estar juntos sem estar presencialmente isso é muito importante a atuação da área de recursos humanos gestão de pessoas gestão de terceiros em conjunto com o jurídico as operações os gestores né é que a gente vai fazer o juntos somos mais fortes aí né é o que a gente tem incentivado também as empresas e apoiado é colocar é instituir comitês para tratar dessa gestão da crise que sejam multidisciplinares por que isso porque eu não estou falando só de medidas que envolvem RH por exemplo e gestão de pessoas eu não estou falando só de medidas que envolvem a parte econômica e vou trazer o financeiro é importante que eu tenha pessoas com mindsets diferentes então sim eu preciso de quem tem a cabeça voltada para a parte financeira da empresa econômica sim eu tenho que ter a alta gestão envolvida nisso porque ela também vai ter a visão de negócio perspectivas e o que a empresa pretende nesse período eu preciso ter também a área jurídica assim envolvida seja ela interna ou externa porque aqui que a gente vai fazer testar possibilidades e riscos envolvidos em cada medida que eu tomo e eu preciso ter também nesse comitê a participação dos próprios empregados dos próprios PJs dos próprios essas pessoas se eu trago elas para a mesa coloco a voz delas ali a gente consegue olhar um campo muito mais amplo e entender quais são as expectativas e os desafios que estão de todos os lados então as soluções vão ser muito mais efetivas acho que é importante a gente ter essa visão com relação alguém está me mandando aqui ter uma nota técnica do banco de horas para compensação em 18 meses o banco de horas ele foi ele é uma medida que também foi bastante explorada pelas empresas já no início dessa situação de coronavírus aqui no Brasil então a gente teve muitas empresas que utilizaram esse mecanismo para colocar pessoas que não tinham atividade garantida que não conseguiam dar continuidade à atividade indisponíveis mas que eu viabilizasse num futuro que até então não se sabia e não se sabe se será próximo ou não compensando essa jornada a questão aqui é a seguinte o banco de horas hoje ele tem as modalidades pós-reforma garantida pós-reforma trabalhista ele tem a modalidade ele mantém a modalidade coletiva que já era utilizada antes e ele mantém a modalidade individual sendo que os períodos são de 6 meses no individual 12 meses na coletiva quando a gente fala de banco de horas em 18 meses e existem posicionamentos de que isso seria inconstitucional mas essa é uma medida é isso que a gente precisa entender sempre essa é uma medida que vem sendo implementada que existe uma previsão de implementação por muitas empresas para garantir a manutenção do emprego a economia deve retomar nos próximos meses isso é o que se espera e aí essas pessoas vão ser mantidas nos seus empregos nesse momento com o contrato de trabalho vigente e num retorno e vai existir uma compensação desse tempo em que ela ficou parada eu acho que mais do que olhar para a inconstitucionalidade ou não aqui o que a gente precisa é saber quais são os mecanismos de viabilidade que a gente precisa para isso então por exemplo um ponto de equilíbrio aqui é nesse período de 18 meses que eu vou utilizar para compensar essa jornada que foi gerando esse banco de horas eu não vou ultrapassar deliberadamente limites diários ou semanais exaustivos isso traz equilíbrio são medidas de equilíbrio que vão garantir que essas medidas não sejam tratadas como simplesmente como inconstitucionais porque eu volto para o ponto que a gente conversou um tempo atrás se eu tenho 8 ou 80 se eu posso manter um banco de horas com um prazo maior se eu usar vamos pensar que racionalmente se eu usar o prazo que eu tenho hoje de banco de horas eu teria que fazer as pessoas trabalharem 24 horas por dia para compensar esse período que elas estão sem atividade agora isso sim prejudicaria o trabalhador quando eu falo de uma medida de colocar um banco de horas mais flexibilizado num período maior para compensação eu estou do outro lado garantindo que essas horas sejam compensadas num ritmo muito mais plausível flexível e sem prejudicar a saúde e a segurança do trabalhador mas mantendo um ritmo acelerado das atividades da empresa que vai ser necessário para a retomada da economia isso é uma questão óbvia para todo mundo a gente sabe que mesmo que mantendo as atividades hoje as empresas não estão conseguindo ainda e nesse momento e muitos setores não vão conseguir pela impossibilidade absoluta do seu cenário do seu mercado de atuação e da sua atividade manter 100% da atividade em algum momento elas vão ter que retomar e do outro lado a gente tem setores que estão num movimento contrário o setor da saúde por exemplo está precisando do contrário está precisando hoje de flexibilização no banco de horas que ele já tem e isso foi uma coisa que a medida provisória também trouxe para garantir que a saúde seja contínua seja prestada para toda a população então eu acho que assim é um momento da gente pesar isso eu tenho acompanhado vários movimentos é uma enxurrada de informações e posições e por isso que eu acho sempre que o que a gente precisa é procurar o ponto de equilíbrio e entender que as medidas tomadas desde que elas sejam voltadas para este desafio e esse objetivo de manter nesse momento de crise de incerteza as pessoas trabalhando ou com atividade suspensa mas com uma renda mínima garantida para subsistência para manter a economia girando não é possível que a gente não consiga lá na frente se restabelecer a gente sabe que depende de interpretação que eventuais conflitos também vão passar por interpretações então por isso que essa máxima na minha visão ela tem que ser seguida antes de eu olhar para a constitucionalidade ou não sim eu preciso olhar eu já falei aqui no começo sobre a necessidade da gente observar sim a constituição e não só a constituição mas qualquer outro limite legal até como parâmetro ontem a gente eu discuti bastante com várias empresas sobre a questão quando se falou da suspensão do contrato de trabalho e a gente já tinha trazido uma posição de olha a gente tem que ter cuidado porque talvez essa medida não seja mantida até por essas questões que já tinham sido levantadas de inconstitucionalidade uma das perguntas que mais surgiu foi tá bom então eu suspendo o contrato de trabalho não tenho que pagar nada ou se eu for pagar alguma coisa qual é o parâmetro porque a medida provisória neste ponto ela trazia o poderá instituir uma ajuda compensatória e aí nas várias abordagens que a gente fez assim eu tenho que olhar para algum parâmetro se eu vou manter o contrato se eu vou suspender o contrato e eu vou instituir uma indenização o que eu preciso pensar no mínimo de equilíbrio que eu vou garantir para essas pessoas eu empresa e que em contrapartida eu consiga manter o meu negócio então a partir do momento que eu olho esse ponto de equilíbrio e aí quando a gente fala de valores mínimos de garantia eu tenho que olhar para o salário mínimo por exemplo como um dos parâmetros viáveis ele está na constituição eu tenho que olhar por exemplo para o piso da categoria então assim eu tenho que procurar parâmetros que me tragam respaldo na decisão que eu estou tomando e que façam essa gestão e coloquem padrão naquilo que eu estou fazendo que legitimem de uma forma que garanta a todos os envolvidos que foi estabelecido um padrão minimamente lícito daquela medida que está sendo implementada tem um comentário aqui do João Teixeira Júnior falando estamos num cenário de incerteza deve prevalecer o bom senso entre o patrão e o empregado a fim de preservar a atividade exatamente é exatamente disso que a gente está falando o que a gente precisa pensar nesse momento é exatamente medidas de equilíbrio o governo vai atuar já falou que vai ainda a gente não tem certeza de nada mas as decisões precisam ser tomadas tanto empresas quanto empregados quanto PJs autônomos desempregados todas as pessoas físicas ou jurídicas terão que tomar decisões nesse momento e não só decisões mas ações é importante que as pessoas tenham as suas ações a economia mundial está sofrendo os impactos disso então a gente precisa também olhar para dentro olhar para nós mesmos profissionais inclusive a nossa pessoa física e falar como é que eu vou fazer o meu plano de ação nesse período como é que eu vou atuar nesse período acho que com relação a medida provisória esses foram os principais temas que a gente tratou esperamos novas medidas nos próximos minutos talvez porque a dinâmica está muito grande no sentido de garantir que tenha o mínimo de regulação temporária para esse período acho que a flexibilidade a flexibilização da legislação e repito a legislação trabalhista é muito importante a regulação da relação capital trabalho é imprescindível mas a gente precisa entender e colocar na mesa que nesse momento a flexibilização transitória dessas regras é a única medida que vai garantir a continuidade da atividade das empresas logo da atividade das pessoas e a manutenção da renda e a economia girando alguém tem mais alguma pergunta pessoal podem fazer perguntas aí no chat a ideia não é esgotar nem vamos conseguir esgotar a matéria são muitas coisas envolvidas mas é importante que a gente faça esses exercícios juntos a Ana Luíza está mandando uma dúvida quanto a antecipação dos feriados Érica Oi Posso falar é Patrícia Gomes tudo bem? Oi tudo e você pode falar Tudo jóia primeiro assim parabéns pelo conteúdo acho que é bem bacana e bem esclarecedor nesse momento de incerteza jurídica que a gente vive como você disse o compartilhamento de informações entre nós advogados escritórios é essencial a gente dorme com uma MP acorda com outra e nisso os clientes internos das empresas estão pedindo legal opinion e a gente está parecendo cego em tiroteio mas a minha dúvida foi um ponto que você tocou com relação a formalização do home office do teletrabalho principalmente para as empresas que não tinham isso como regra antes como um regime de trabalho e por conta dessa pandemia a gente teve que colocar o home office meio que às pressas as empresas que não vão fazer o reembolso de infraestrutura então por conta justamente dessa urgência a empresa ela concedeu para os empregados notebooks enfim mas assim o custo com internet energia isso vai ficar a cargo de cada empregado você entende isso como um risco ou se a gente colocar agora num contrato até por conta da medida emergencial se isso acaba sendo pelo menos a gente acaba minimizando o impacto que isso pode dar lá pra frente com alguma reclamação trabalhista é eu acho Patrícia assim que nesse cenário de emergência em instituir as pessoas trabalhando remotamente é importante a regra ficar clara fornecer ou não subsídio indenizar ou não custear ou não é algo que a legislação lá atrás ela já trazia como algo a ser pactuado entre as partes certo então quando eu falo desse cenário posto com urgência o que eu preciso é deixar essa regra clara é colocar a motivação que está levando a esse acordo porque esse acordo vem para manter esse contrato de trabalho ativo viabilizar que a pessoa continue atuando então assim eu não vejo um risco tão grande se eu fizer isso de uma forma a evidenciar e documentar que essa comunicação e que essa pactuação foi tratada de uma maneira transparente e também desde que eu equilibre as medidas o que a gente precisa ter cuidado qual conjunto de medidas que eu tomei com relação àquela pessoa que está ali é isso que as empresas têm olhado e que a gente tem incentivado então o que mais eu fiz eu instituí o home office para quem não tinha eu não vou custear outras formas de despesa para ela mas eu também reduzi remuneração para quanto quais foram os pontos de equilíbrio eu acho que esse é o segredo para a gente entender se a gente está num cenário de risco ou não toda vez que eu consegui o ponto de equilíbrio de mostrar que a empresa no papel dela e na função social dela fez tudo que ela precisava fazer foi transparente estabeleceu a regra clara e agiu pela continuidade e a manutenção do emprego da melhor forma possível sem prejudicar imotivadamente o empregado esse risco está mitigado então eu acredito sim só para complementar que a regra que vai ser circulada instituída essa política de home office ou eventual termo que eu vou formalizar as empresas têm feito cada uma na sua realidade dentro daquilo que é mais apropriado é é importante eu colocar isso e formalizar e deixar essa regra clara ok respondido tá ótimo obrigada Érica super respondido Érica a gente tem uma pergunta da Ana Luíza Ana Luíza perguntou quanto a antecipação dos feriados essa é uma boa pergunta da compensação dos feriados a gente tem aqui algumas discussões acontecendo sobre isso depois que a medida provisória ontem trouxe essa questão da antecipação dos feriados até porque algumas empresas elas já têm acordos firmados acordos coletivos firmados sobre compensação enfim o que é importante a gente olhar nessa questão dos feriados para viabilizar essa medida e não onerar ainda mais depois o que está acontecendo agora para manter o emprego e esse é o o espírito dessa flexibilização nesse momento pelo menos pela corrente majoritária aí para manter o emprego neste momento as pessoas estão em casa sem trabalhar gerando um banco de horas sem atividade para ser posteriormente compensado nesse sentido o que se espera com a medida de colocar isso para compensação futura é que o eventual trabalho no feriado depois seja considerado um dia normal de trabalho isso não foi instituído mas a gente tem que observar convenções coletivas já vigentes que até já preveem isso e formalizar se eu for utilizar o banco de horas para qualquer item se eu for utilizar banco de horas antecipação de feriados qualquer medida que mexa futuramente na jornada dos empregados eu preciso nesse momento e é muito importante formalizar qual será a regra futura então Ana Luísa respondendo a sua questão aqui essa negociação agora de utilização de banco de horas e antecipação do feriado para esses empregados essa regra vai ter que estar muito clara lá e a gente sabe que sim a gente está sujeito à interpretação de como é que eu compenso uma hora normal de hoje com uma hora que via de regra seria extra lá na frente porque eventualmente vai haver o trabalho no dia do feriado mas por isso que é importante que esse acordo seja ele individual ou coletivo neste momento preveja a regra de compensação como vai funcionar como já ocorre nos acordos coletivos hoje que preveem essas compensações de feriado ok? agora Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina podemos considerar as medidas da MP 927 para os contratos PJ sabendo que inúmeras empresas infelizmente já é o seguinte vamos lá PJ são um tema sensível o que acontece aqui e o que a gente tem abordado com as empresas é eu não tenho legitimidade para manter um PJ num regime de vínculo de emprego então se eu estou dizendo que eu tenho um PJ hoje que tem características de vínculo de emprego a gente parte para uma outra discussão que é a descaracterização da relação que ele tem com a empresa isso é importante a gente colocar agora eu tenho hoje na realidade das empresas então só respondendo a pergunta essas regras não se aplicam para PJ ou outros vínculos que não sejam de emprego a medida provisória ela tratou disso quer dizer outros vínculos que não sejam de emprego não ela foi categórica em afirmar lá que ela trata de empregado ela tratou de estagiários e aprendizes com possibilidade de inclusão deles em teletrabalho só que ela foi categórica nesse sentido até porque essas regras que foram flexibilizadas pela medida provisória elas já não se aplicam a qualquer outra modalidade de relação e aí o que a gente precisa é voltando no que eu comentei no começo e que eu recomendo olhar para essa relação que eu tenho com o meu PJ e estabelecer qual é o plano de ação com aquela relação trabalhista e que seja lícito então se eu vou renegociar alguma coisa com esse PJ se eu vou mexer na atividade que ele presta para mim como é que vai funcionar e que regra vai ser tudo isso documentado tudo isso acordado de forma transparente então não se aplica a MP não deve ser aplicada uma vez que a própria legislação foi flexibilizada não se aplica mas eu posso sim olhar para as minhas outras relações trabalhistas inclusive as que eu tenho com prestadores de serviço PJ e flexibilizar algumas condições desse contrato que eu mantenho e da própria relação mantendo o equilíbrio que a gente falou aqui e os limites que eu já deveria observar normalmente no dia a dia dessa atividade ok boa temos mais duas perguntas Erika e aí acho que a gente consegue finalizar A Marjorie está perguntando sobre a ferramenta de assinatura eletrônica de aditivos isso muitas empresas já tem feito já tem utilizado até no dia a dia a questão aqui gente o que eu sempre sugiro e quando a gente faz a análise de risco para as empresas das formas que elas utilizam para a atualização dos contratos de trabalho aditivos o que a gente tem conversado sobre isso é o que eu preciso garantir no fim do dia eu preciso garantir que aquilo que foi assinado eletronicamente foi efetivamente comunicado que a pessoa tinha ciência do que ela estava assinando e o que vai se discutir aqui não é simplesmente a validade ou não da assinatura eletrônica o que vai se discutir no fim do dia é a ciência sobre aquilo a clareza sobre o que foi assinado o que foi o que aceitou naquele momento que a parte que firma aquele documento aceitou então não existe um problema com relação a isso e a situação de distanciamento social que foi instituída até por decretos por legislações específicas federais municipais estaduais o distanciamento social faz com que essa seja uma ferramenta para ser utilizada e para que ela viabilize essa comunicação e a documentação de que isso aconteceu então acho válida a utilização desde que não seja simplesmente um aceite num link onde eu não consiga evidenciar que houve a efetiva ciência comunicação clara daquilo que era o conteúdo daquele documento que foi firmado boa temos uma mais uma da Ana Luíza Ana Luíza? Uhum Qual que é a pergunta? 11 horas e 52 minutos Mas essa já respondi dos feriados não? 11 horas e 52 já respondi a questão da assinatura eletrônica já respondi Temos agora da Peridiana e da Madalena Bom, vamos lá da Madalena É possível deixar de quitar as verbas recisórias sobre a ligação de fato do príncipe Esse é um tema que também a gente recebeu muitos questionamentos nessa semana até com os decretos que determinaram o encerramento a suspensão de algumas atividades especialmente o comércio shoppings enfim e aí a gente passou a discutir esse tema O ponto aqui é a gente entender o contexto Deixar de quitar as verbas é algo complicado e que se a empresa fizer isso ela vai assumir um risco de um passivo trabalhista até porque ela vai desequilibrar a relação como a gente falou o que é possível é uma negociação se ela for encerrar a atividade efetivamente ou se ela estiver impossibilitada integralmente ela fazer uma negociação preferencialmente com participação do sindicato para poder flexibilizar isso e aí seguir os requisitos que já são aplicados para esse tipo de situação então as verbas recisórias elas são modificadas a forma a forma de quitação das verbas recisórias ela pode ser flexibilizada através desses acordos agora deixar de quitar as verbas recisórias é algo que não é recomendado porque além de não trazer o equilíbrio necessário e esperado nesse momento ele certamente vai gerar um passivo aí para esse empreendimento que já vai estar comprometido se a gente falar de uma atividade interrompida que mais? eu acho que é isso é isso? então pessoal oi? tem mais uma pergunta oi Erika oi? é o Leonardo tudo bem? oi Léo tudo bem? tudo bem deixa eu te fazer uma pergunta nessa pandemia essa questão de todo mundo sair às pressas para o home office eu vi que já fizeram uma pergunta sobre o home office qual é a dica que você tem para o empregador nesse vai e vem de informações internas? tem muita gente que saiu às pressas pegando computador arranjando computador para poder trabalhar só que como que faz para não cruzar informações erradas ao cliente qual que é a dica que você dá para as equipes grandes empresas para que não atravessem informações nesse ano tanto de proteção de dados informações desencontradas e erradas dentro da empresa e para os clientes o que a gente tem feito e eu até comentei aqui um pouco antes é assim é muito importante que a primeira medida da empresa seja estabelecer os canais oficiais de comunicação nesse momento então ela estabelecer os canais oficiais de comunicação com todos os stakeholders afetados então seja internamente seja externamente com os clientes com o próprio sindicato que pode ter alguma alguma demanda com relação à empresa nesse momento outros órgãos de fiscalização enfim é importante a empresa disponibilizar e deixar claro quais são os canais de comunicação depois disso ter uma comunicação efetiva transparente e periódica com essas pessoas estabelecer mecanismos de continuidade da comunicação para que a gente fique o mais próximo possível da realidade de um dia a dia presencial hoje a tecnologia nos permite fazer isso então orientar as pessoas tranquilizá-las quanto à forma de comunicação estabelecer esses canais e preparar os gestores que muitas vezes não estavam preparados também para fazer gestão de equipes à distância esse é outro ponto muito relevante que tem sido levantado nas mesas de discussão essa questão dos gestores terem que fazer mudar esse mindset fazer a gestão dessas pessoas e garantir que os trabalhos sejam entregues que exista a mesma produtividade então é importante que a empresa cuide disso que a empresa tenha uma curadoria desses canais de comunicação que ela mantenha os canais abertos ativos que ela responda que ela indique para esses funcionários ou para esses prestadores que estão à distância quais são as formas e que recursos esses profissionais têm disponíveis para essa para esse momento e para essa situação para qualquer necessidade que ele tenha o que ele deve fazer deixar canais emergenciais de acesso disponíveis então acho que essas são algumas das medidas que a gente tem sugerido e que as empresas têm implementado e têm tido retorno positivo das pessoas envolvidas ok? Bom gente acho que é isso se tiver perguntas que não foram respondidas eu me comprometo a depois a gente complementar acho que como a gente falou esse é um primeiro bate-papo de muitos sabemos que nós somos flexíveis o ser humano é adaptável a gente vai superar esse momento e a a importância dessa da formação dessa rede eu quero mais uma vez bater nesse ponto né eu tô disponível tô compartilhando conhecimento esse é nosso DNA no PG e é isso que a gente vai fazer nesse período é tentar contribuir ao máximo poder ouvir poder entender os desafios então assim que essa rede fique formada que a gente possa se comunicar eu tô disponível via LinkedIn outras redes o PG tá disponível como canal de intermediação pra gente conversar sobre os desafios que já estão aí os que virão pra gente poder superar isso de uma maneira que fique o mínimo de prejuízo possível que a gente possa rapidamente virar esse jogo e fazer com que todo mundo saia dessa melhor do que entrou com aprendizado com novas formas de agir com comportamentos inovando criando mais fazendo mais e nos tornando pessoas diferentes com um comportamento sustentável e voltado aí pro desenvolvimento humano excelente pessoal eu vou deixar a programação dos próximos webinários que a gente vai fazer serão todos às 11 da manhã amanhã a gente tem o Adriano que é um dos sócios aqui do escritório ele vai falar um pouquinho aí com relação a parte do segmento de turismo eu acho que é bem interessante aí então fica aí a dica nesse mesmo bate canal nesse mesmo bate horário a gente se encontrar aqui amanhã e bater um papo tá bom eu deixei também o e-mail do escritório o info arroba pg advogados se vocês tiverem dúvidas se quiserem mandar é conteúdo informações a gente tá aqui à disposição de vocês é e tem também o whatsapp do escritório que eu vou até deixar aqui novamente fiquem à vontade pra mandar questionamentos e a gente vai aí juntos à distância o podcast o pessoal tá perguntando o podcast é conectando mentes curiosas isso exatamente tá disponível em todas as plataformas Spotify e SoundCloud tem bastante coisa tem bastante conteúdo lá pra vocês vamos aguardar as próximas medidas vamos aguardar as próximas medidas pra gente voltar a conversar sobre possibilidades excelente gente muito obrigado queria agradecer aí o tempo de vocês acho que foi um bate-papo mega rico Érica muito obrigado e qualquer novidade a gente faz aí um webinar emergencial de emergência reunião de emergência a gente convoca todo mundo de novo uma reunião de emergência por gentileza aí sigam as redes sociais do escritório sempre sempre com barra pgadvogados no facebook barra pires e gonçalves no linkedin a gente sempre tá aí municiando né com conteúdo jurídico importante aí pro dia a dia de vocês gente queria agradecer mais uma vez foi demais foi sensacional muito obrigado e hashtag juntos à distância bye obrigada pessoal tchau 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 tchau